Muito bem pessoal, estamos de volta e hoje na aula número 4 nós vamos experimentar o Tailwind CSS. Então nós temos aqui em Docs o passo a passo número 4, criando o tripleto com Tailwind CSS. E se você olhar aqui na documentação, Tailwind CSS.com, quando você clicar aqui em Doc e clicar em Installation, você tem a opção Tailwind Cree, Using Post CSS e Framework Guides. Só que a gente vai usar o CDN, porque é mais simples, é mais rápido e a gente vai obter praticamente o mesmo resultado. Então deixa as outras opções para um outro momento. Então a gente vai usar isso daqui que é o CDN. E uma outra coisa interessante é quando você vem aqui em play.tailwind.css que você consegue escrever em tempo real o seu template com as alterações do Tailwind. Então por exemplo, posso colocar aqui um bg-red-300. Provavelmente ele não vai mudar aqui, mas... Então eu vou pegar esse daqui e colocar o red-600. Aí ele já mudou a cor do texto aqui. Então, com esse play aqui você consegue ter um preview em tempo real das coisas que você estiver fazendo com o Tailwind. Ah, e fica com esse link aqui também, tailwindbox.com que a gente vai usar um template daqui. Na verdade é esse template aqui, que eu já mostrei em um vídeo anterior, que é o Wingster. Para fazer um dashboard. Então eu vou criar aqui a nossa ishue. Criando um template com o Tailwind CSS. Temos aqui git checkout-b-aula-04. E seguindo o passo a passo, eu vou criar uma pasta chamada tailwind e criar um arquivo tailwind index.html python-m-http.server Então temos aqui o Tailwind. E como eu falei que a gente vai usar CDN, eu vou pegar ele aqui no passo a passo. E vou já copiar todo esse conteúdo aqui. Vamos ver ele pronto e depois eu explico. Então tá aqui. Ctrl-S Localhost 8000 Source Pages Tailwind Então esse aqui é o nosso layout. Se você perceber aqui, ele é responsivo. Aqui eu fiz uns testes com absolute e relativo. Para mostrar a posição de cada um. Então aqui, o que nós temos é o seguinte. Aqui o CDN, como eu falei. Esse main content com um calc pegando a altura de 100VH-4RM-4RM, é esse conteúdo aqui. Isso aqui tem uma altura de 4RM, esse daqui também. Então eu peguei 100VH, que é a altura da tela inteira, e subtraí esse pedaço e esse pedaço. Com isso, eu consigo ter a responsabilidade na vertical também. E isso daqui é para deixar o rodapé aqui na parte de baixo. Porque o rodapé, ele é feito da seguinte forma. Eu tenho aqui o flex, flex call e min, traço H, traço screen. Aí aqui no main, eu tenho flex alto. E aí o rodapé, ele consegue ficar lá embaixo, por causa dessas classes aqui. E o legal de trabalhar com o Tailwind, é a parte de responsividade, como eu havia dito. Então você pode olhar aqui na documentação, por exemplo, eu vou colocar aqui... Flex. Para você ver como funciona o flex. Então eu tenho aqui as opções. Vou colocar aqui, Color. Color, eu acho que é melhor olhar por aqui. Ó, tem várias cores aqui. E ele tem uma variação, então Slate, por exemplo, se coloca Text Slate 500, ou 600, ou até 900. Para ele ter uma variação na tonalidade da cor. Então é isso, mais uma opção de um Framework CSS aqui, no caso do Tailwind CSS. Então, espero que vocês tenham gostado. Valeu, um abraço e até a próxima.